E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, bora pra mais um vídeo aí, pra uma super dica aí pessoal É, vamos lá, hoje a dica que eu vou passar pra vocês aí, qual a utilização do KTS aqui, o 340 né Uma forma de você buscar o sistema de injeção eletrônica de uma forma mais rápida, vamos dizer assim, tá A gente vai fazer aí a busca pra identificação, né, do VIN, do carro, né, ou seja, o número de chassis, entendeu Então a gente vai acompanhar aqui no equipamento a busca do sistema, que vai se tornar muito fácil aí pra você fazer o diagnóstico no carro, né pessoal Então vamos lá, acompanha nós aí galera Vamos lá pessoal, aí, já pedi aí, selecionei a montadora, beleza, agora eu venho aqui ó, pra buscar o número de chassis do carro Eu tanto posso inserir o número, né, pego ali o documento e vou colocando aqui, entendeu Mas eu posso também optar aqui em buscar Lá o equipamento tá, tá buscando pra gente aí o número de chassis desse carro na central lá Aí é um jeito mais fácil de você identificar o carro, o sistema de injeção correto Olha aí, já trouxe tudo certinho pra gente aí ó Beleza aí, ó o Celta que eu tô, tranquilo né Agora eu já venho aqui, diagnóstico Tá buscando Beleza, trouxe pra mim, filtrou, né, qual é o sistema de injeção Eu tenho que também saber aí qual o sistema que eu tô trabalhando No caso desse carro aqui, é esse de baixo que a gente vai trabalhar, ó, beleza? Beleza, Mutec H, vamos lá Buscando aí Pronto aí galera, já estamos com todas as funções, né, do equipamento É um jeito mais prático, na minha opinião, de você conseguir selecionar o carro de uma forma mais rápido, né Vamos ver o que ele vai dar de código de falha aqui Esse carro aqui pessoal, ele tá com dificuldade pra pegar de manhã E no decorrer do dia também, né, quando o cliente vai dar a partida É, o carro não pega, aquele cheiro excessivo de combustível A gente vai dar uma avaliada certinho, né Mas enfim, um pouco desse vídeo aqui É mostrar aí um recurso que você tem aí com o equipamento aí da Bosch, né Que te auxilia na hora de fazer o diagnóstico Beleza pessoal, bacana, né É isso aí pessoal, igual vocês acompanharam aí no equipamento Você vê que é uma forma mais rápida de você tá buscando aí Você vai fazer a busca do sistema de injeção eletrônica, entendeu Você tem ali selecionar o carro, banco a banco certinho Mas você tem essa opção aí de usar o equipamento Você entra com o VE, pede pra fazer a busca Ele busca aí certinho pra você trás E fica muito mais rápido pra você fazer um diagnóstico, né Beleza pessoal, é isso aí Essa aí é uma dica que eu dando hoje Em relação ao equipamento que eu trabalho Tá, eu trabalho aqui tanto com o Sum, né E também com a Bosch, tá Eu acho muito interessante você ter dentro da sua empresa Dois equipamentos, entendeu Porque um equipamento só é complicado Então você tendo dois equipamentos aí O que um não faz, o outro faz Às vezes um não lê o sistema, o outro vai e lê Gente, eu acho que na minha opinião como reparador Isso sempre vai existir nos Scanners, entendeu Às vezes você vai entrar com o equipamento Ah, não lê o sistema Você vai lá, busca o outro equipamento Ah, o outro entrou legal Meu, isso aí é uma coisa difícil, né Mas pra mim a gente fala aí Do Sum que eu tenho O Bosch e também tem o Tecmotor aqui na minha oficina, tá Mas hoje a dica aí tá em relação ao nosso amigo aí O Bosch, beleza pessoal Essa é uma dica eu deixando pra vocês aí Você que tá assistindo esse vídeo aí Se estiver assistindo pela primeira vez Não esquece de se inscrever no canal aí Se gostou do vídeo, dá um joinha Se conhece alguém que tem o equipamento da Bosch Às vezes compartilha Beleza pessoal Tudo demais, tranquilo aí Pra todo mundo aí, um forte abraço Beleza pessoal